Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gulizará pra mais um vídeo de Black Ops 2 pra vocês aí Estamos voltando com o canal, voltando com o vídeo aí Na verdade teve live stream ontem, pra quem viu a live stream eu expliquei porque que não teve vídeo Então, vamos embora cara, tá todo mundo falando que tá tendo um bug aí no Black Ops 2 De a pessoa ficar lenta e tal Você pode ver aqui ó, tem 26 mil pessoas Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos tentar pegar uma gameplay boa Vamos jogar aqui desse cara a gás, que eu vou mudar ela aqui Como a minha mira tá ruim, eu vou usar coronha, estoque e silencer Vou botar essa camuflagem aqui de fibra de carbono, beleza? Streaks tá bom Vou procurar a partida, vou ver se eu acho uma partida sem bug e já volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa hijacked Tá bem difícil de achar sala, velho Tem apenas 20 mil pessoas jogando, agora são 20 pra 7 da manhã Como é que a gente consegue arrumar, velho? Até que a sala não tá cheia, mas é o que tem pra hoje Como eu falei, faz algum tempinho que eu não jogo Vamos ver se eu consigo matar alguém aqui, né, cara? Eu tô jogando com o controle do Play 4, mas não é a mesma coisa jogar no Play 4 com Com o controle, parece que o analógico é meio estranho Já começamos bem morrendo pra balsa em batch Beleza Vamos lá, velho, quero pegar meus streaks Meu time não matou nada ainda Opa O time era ruim Cadê os caras? Aqui o primeiro que a gente vai matar Boa, já matei o primeiro aqui Tem um cara aqui Opa Beleza Tem ninguém aqui Matou meu amiguinho lá Sai, tá atrás do headgate, não dá, meu garoto Olha Nossa, matei esse cara, não sei como Vamos avançar o respaldo dos caras aqui, velho Matei Vamos com calma Ah, ele me viu Filha da mãe Matei Boa, garoto Vamos lá, cara Pô, já pegamos nossos streaks Vamos pegar ela Três, tem três aqui, velho Três Um Filha da puta Hora de correr, cara Dois Mais um Vamos soltar nosso streaks Pedei melhor de dez já, cara Caralho Calma, vamos avançar aqui, ó Sabedoria Os caras vão nascer aqui, ó Cadê? Viadrão nasceu Solto o A.V. Wilson Cadê? Sniper Ai, 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 ai Filha da puta Corre 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 Não Só eu mesmo pensando que ia pegar um trilhar na primeira partida Depois de uma semana sem jogar Mas beleza, né Pegamos medalha de dez Tá bom Vamos botar nossa sentinela aqui O negócio é sempre começar morrendo, cara Ai, filha da mãe Quando tu começa Desgraçado Quando tu começa morrendo Tu começa a matar pra caramba E meu time tá ruim, ó Vocês tão vendo, ó A gente tá quase perdendo, velho Vamos botar minha sentinela aqui no meio Porque Vou matar tudo Ai, não Sai Caralho Essa granada quase me fode Vamos botar ela aqui Ó o cara lá Matavarado Matei Só pra deixar de ser trouxa Corre aqui Ó aqui Olha uns caras subindo aqui Correndo Ai O cara aqui Nossa, velho Ai, minha sentinela matou ele Bora Estraguei a festa dele, maluco Vamos pegar os caras que vão subir aqui, ó Vamos lá Cadê os caras? Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui também Cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Não tem ninguém aqui, cara Só aqui um Boa, boa Corre Tem mais um aqui Já foi pro saco Vamos subir aqui na sabedoria Eu vi que tinha um ali embaixo, mas Vamos esperar que eles vão nascer Ai Caralho, velho Olha O cara tava campeão na casinha A gente vai perder, sério, velho Vamos lá, time Porra, time Ô, time Vamos lá, velho Vou ter que pegar outro sentinela Se quiser ganhar Deixa eu varar aqui Matei varado mais um Vamos lá, sentinela Isso aí, trabalha Gente, você necessita da sua habilidade Tem um cara aqui Matei mais um Vamos lá Estamos carregando o time aqui, cara A gente sempre carrega o time nesse jogo, velho Tem uns caras vindo aqui, correndo Matei Esperar um pouquinho Vamos recarregar Vamos com calma Vamos com calma Vamos detonar aqui Vamos dar a volta Tem um cara aqui em cima Só pra deixar de ser camper Vamos soltar o light na strike Vai, light na strike Representa Mato dois Beleza Vamos pegar os caras que vão vir aqui Beleza Tem mais ninguém aqui, não Opa Tem um cara aqui, velho Vem cá, meu filho Vem cá, meu filho Ah, quase que eu dou um turn now nele Filha da mãe Beleza, matou mais um Bom galera, o gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixa aquele like O favorito pra ajudar a ligação do vídeo e do canal E me deixem comentários achando dessa partida E viu galera, dá pra jogar sim sem o bug, cara Eu ainda vou procurar a sala sem o bug pra ver como é que é Até agora eu só achei sala Na verdade isso aqui é a primeira partida, né Ah, eu não achei sala lá com aquele bug e tal Vamos ver se eu acho Vamos ver se eu acho, né meu garoto A gente tá carregando nosso time aqui, velho Vamos botar nosso sentinela aqui, beleza Matamos mais um Final kill é nossa, cara Final kill é nossa A gente carregou o time Vocês não tem direito de pegar minha final kill Final kill é minha, cara Vamos lá Falta 5 Falta 5 Falta 5 Falta 3, velho A final kill é nossa, velho A final kill é nossa, moleque Vou enrubar minha final kill agora É agora Boa, moleque 40 barra 9 Voltando a jogar Black Ops 2 Carregamos o time aí Caralho, nem eu pensei que tinha matado tanto, mano 40 barra 9 Aí sim Então galera, dá sim pra jogar Como eu falei Agora já não são mais 20 para as 4 20 para as 4 Não, 20 para as 7 Mas tem apenas 20 mil pessoas jogando, cara Impressionante, velho Nunca tinha visto Tão pouca pessoa jogando assim É de manhã, né Mas normalmente sempre tem 80, 60 mil essa hora Galera, tá sumindo Eu não achei sala com bug Vou ver se eu trago algum vídeo Mostrando bug pra vocês Beleza? Então a gameplay era essa Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret I'll take you on a ride 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 Obrigado.